Esse episódio conta com o apoio do Kipo, o mini site do seu tipo. O Kipo é o link que eu utilizo na bio do meu Instagram, que deixa meus produtos, redes sociais e contatos organizados e com a minha marca pessoal. Você que é empreendedor e quer se diferenciar nos detalhes, aproveite já essa oportunidade. Você pode ter acesso ao Kipo Plus com funcionalidades exclusivas, com 25% de desconto no primeiro ano do plano anual. A oferta é válida até dia 10 de março de 2022 ou até quando durarem os cupons, que são limitados. Para resgatar o seu desconto, basta digitar na área de cupom PODCAST PB. Eita, que angústia! Angústia é a palavra que resume o que eu vivi nos meus 30 anos. Angústia. Você pode pensar que era efeito da pandemia, afinal, eu trintei no ano de 2020. Mas, na verdade, eu acredito que essa angústia estava comigo há algum tempo. Aos 30 anos, eu tinha cumprido todos os protocolos, todos os scripts. Eu agi como se tivesse sido uma máquina programada para cumprir etapas. Tudo conforme manda o figurino. Pausa dramática. Já parou para pensar sobre a expressão como manda o figurino? É como se estivéssemos interpretando um personagem. Um papel tão bem escrito e elaborado que vem até com o figurino. Voltando, nessa época, eu me dei conta que eu havia cumprido todos os passos que eu enxergava do que era esperado para mim. E, então, eu caí no vazio. Era isso? A corrida de uma vida era para isso? Esse era o meu pote de ouro? O cenário ficou um pouco pior para mim. Eu havia me mudado de país. Não por um sonho, mas por conta do trabalho do meu marido. Um país que, em um primeiro momento, não tinha nada a ver comigo. Quando eu cheguei na Suécia, eu não vi ninguém na rua. Era uma escuridão, um frio. E, de verdade, eu detesto frio. Cheguei com um vazio simbólico e com um vazio físico. Arrancada do ninho, do que era conhecido por mim, do barulho, do agito. Hoje, sei. Passei por uma fase de humor depressivo. E comi, literalmente, tudo o que vi pela frente. A tentativa era preencher o vazio. Não preciso nem dizer que não funcionou. Mas, de fato, ganhei 10 quilos. E, nesse momento, eu poderia rir de nervoso. Mas não foi tão engraçado assim. Mas, então, que vazio era esse que eu sentia? Que angústia era essa que era tão grande? Eu, teoricamente, tinha chegado lá. Tinha conquistado tudo o que eu esperava. E ainda ganhado um bônus que tanta gente sonha. Morar fora, na Europa, que chique, né? Você, aí do outro lado, já ouviu falar de crise dos 30? Eu já tinha. Inclusive, minha persona de compra, meu principal cliente, são profissionais que estão vivendo a crise dos 30 nas suas carreiras. Mas é aquela história. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Pois é, aconteceu comigo. O filósofo e cientista austríaco Rudolf Steiner desenvolveu a teoria dos cetênios. Esse cara sabia das coisas. De acordo com ele, a cada sete anos entramos em uma fase nova da vida que nos desafia de maneira totalmente particular. E a fase dos 28 aos 35 anos é a fase que vivemos uma crise de identidade, uma crise existencial. Eu sempre expliquei para os meus clientes que, quando entramos nessa fase, é como se rompêssemos com a programação feita para nós. Nos questionamos de tudo. Nossas verdades absolutas se abalam. Nos perguntamos de assim em outro também. Quem sou eu? Para onde eu vou? Qual sentido eu estou dando para a minha vida? É uma fase de muitas mudanças. Mudança de emprego, diária, de relacionamento, de corte de cabelo, de estilo. E também, de acordo com as teorias mais recentes, é o fim da adultez emergente. Ou seja, é o início da fase adulta, real, oficial. Se você perdeu esse rolê, Jeffrey Arnett desenvolveu o conceito de adultez emergente. Ele fez um comparativo, um estudo, muito interessante, que fala do que é ser adulto hoje, versus o que era ser adulto no passado. De acordo com o Arnett, pasme, A transição para a vida adulta atualmente é prolongada. Entre os 18 aos 29 anos, você ainda está adultecendo. A teoria do desenvolvimento psicossocial de Erickson também tem sido revisada. A fase da moratória psicossocial, fase conhecida por ser de transição, que antes era reservada à adolescência, atualmente se estende até os 30 anos. Tá chocado, não é? Eu também fiquei quando descobri. Mas foi pensar por 3 minutinhos, olhar para mim, olhar para o lado, e ver que é, realmente faz sentido. Talvez a gente atinja a plenitude do ser adulto, lá perto dos 30. Depois de tantas revelações, e talvez nessa altura do campeonato, você esteja aliviado ou tenso, porque descobre agora que o sentimento que você possui aí do outro lado tem nome e sobrenome. É a tal Cris dos 30. E você pode estar se perguntando nesse momento. Tá, Paula, e como que eu saio disso? Primeiro, consenso de realidade. Uma das piores partes de ser adulto é que a maior parte de nós não consegue dar um pause na vida para se reencontrar. Ou tirar um sabático viajando pela Europa no maior estilo, comer, amar e rezar. Que droga, que droga. A maior parte de nós terá que repensar os seus caminhos, trabalhando em uma jornada de no mínimo 44 horas semanais, dando conta da casa, dos relacionamentos, dos filhos, talvez, e contas para pagar. Além de tudo, o caos que está no mundo. Pois é, gente, é isso mesmo. É vida real. Por isso, com tantas coisas acontecendo, minha primeira dica para você que sente que está nesse movimento de mudança é nada de movimentos bruscos. Esse despertar dos 30 vem com tanta força que a nossa vontade é romper com tudo. Igual aquele meme que a pessoa joga vários papéis para o alto e depois tem que coletar um a um, dizendo, poxa, eu ainda preciso disso aqui. Seu emprego pode ser péssimo, mas é ele que paga suas contas. Seu relacionamento pode até ter subido no telhado. Mas calma, pondera. Romper com tudo pode ser só uma forma de se esquivar e não ter que, de fato, lidar com seus problemas e incômodos. Já parou para pensar nisso? Lembre-se que, como adulto, você agora precisa ponderar as perdas, porque todas as ações trazem consequências. Segunda dica, falando especialmente de carreira, quando estamos nessa fase, insatisfeitos, achamos quase sempre que o caminho é mudar, é fazer uma transição. E eu amo a frase de Bert Hellinger que diz, na maioria das vezes, você não precisa de um novo caminho, mas de uma nova forma de caminhar. Ou seja, às vezes o seu incômodo está na sua postura, ou no tipo de empresa, ou na forma como você vem trabalhando. Nem sempre é a área. O desespero faz a gente idealizar, ou até mesmo delirar, achando que vai ser mais fácil recomeçar, do que ajustar a rota. Calma. Respira. Relaxa novinha. Meu Deus, eu estou terrível. Eu não posso gravar podcast depois que eu passo uma temporada no TikTok. Bom, minha terceira dica é fique um pouco em stand-by. Foi isso que eu senti em 2020. Porque eu vivi tudo em câmera lenta. Diminuir o ritmo foi importante para eu pensar melhor. A real é que eu e muitos de nós se enchem de barulho para não ter que pensar sobre o que realmente incomoda. Reage. Bota um cropped, menina. Como diz o meme. Ou comece agora, com um ritmo um pouco mais tranquilo, um diário de emoções. Um caderno onde você começa todos os dias pela manhã escrevendo como você sente, o que aconteceu no dia anterior, reflexões, coisas que você descobriu sobre você. Outra coisa que você pode fazer nesse momento de mais tranquilidade é buscar uma terapia, atividades artísticas que permitam sua auto-expressão. Lembre-se que você precisa de tempo e de oportunidades adequadas para se ouvir. Nessa fase também, nossa intuição, muitas vezes silenciada, passa a dar sinais de vida. Então, ouça. Abra a cabeça. Essa é a minha terceira dica para você. No auge da crise, é normal a gente se ver sem saída ou sem saber qual caminho queremos seguir. Geralmente, momentos assim indicam que, na verdade, nós estamos sem referência e sem repertório. Experimente coisas novas, lugares novos, se conecte com pessoas, faça amizades, olhe para fora. Agora é momento de olhar para o mundo para ir, então, decidir qual caminho você quer seguir. Os 30 anos é como se fosse uma reedição, gente, dos 17, quando você escolheu a sua faculdade. Só que agora você é mais maduro porque experimentou mais coisas. Então, se permita testar um pouco mais antes de embarcar de vez na mudança. Eu atendo muitos adultos que têm essa resistência ao testar, ao errar, se levam a sério demais, não se permitem quase nada. Lembre-se, você só tem 30, 40, 50 anos aí do outro lado. Então, se permita um pouco mais. Próxima dica, e talvez uma das mais importantes, é não ignore o poder dos pequenos passos. Falando especialmente das pessoas que me buscam para mentorar, perceba uma pressa tão grande, principalmente quando elas estão enfrentando essa crise de identidade, de caminhos. Tudo tem que mudar e tem que ser agora. A busca, por vezes, é por uma fórmula mágica, uma verdade não revelada, um segredo. Já que falamos sobre entrar na fase adulta, precisamos encarar esse fato. Fórmula mágica, gente, só nos contos infantis. Nada é dado daqui para frente. É construção. E construção leva tempo. Percebo que muitas pessoas se desmotivam porque acham que algo demora demais. Ou ainda acreditam que é bobagem, simples demais. Que com certeza deve ter algo mais turbo, sofisticado, eficiente no mercado. Cuidado. Geralmente as soluções são simples e demandam tempo, energia e consistência. Por exemplo, eu passei o ano de 2021 inteiro cuidando da alimentação para conseguir eliminar os 10 quilos que eu ganhei em 2020. Foi demorado, foi difícil, levou tempo. Faz parte. Como diz os franceses, c'est la vie, é a vida. Resumão do podcast. Número 1, invista em autoconhecimento quando a crise de identidade bater na sua porta. Número 2, cuidado com movimentos bruscos. pondere suas decisões. Você agora é adulto e tem muito a perder. Número 3, nem sempre você precisa mudar o caminho, mas a forma de caminhar. Número 4, quando a crise vem, desacelere. Ative o modo stand-by. Cuidado, porque às vezes você pode estar só cansado. E sim, gente, muitas das crises vêm do cansaço. Sabe aquela sensação que a gente tinha quando era criança e chorava porque estava com sono? Adulto também tem isso, comece a reparar. Número 5, abra a cabeça para ver novos caminhos e possibilidades. E número 6, não ignore o poder dos simples e dos pequenos passos. E no podcast de hoje, a gente inaugura um quadro novo, o Casos de Ouvinte. Dilemas que vocês enfrentam aí do outro lado e que eu, aqui, tento resolver. Oi, Paula. Eu sou uma profissional tecnicamente muito elogiada, porém já recebi feedbacks que minha comunicação e relacionamento interpessoal são ruins. Ou engulo o que eu não gosto ou vou para o embate. Eu não consigo criar vínculo com meus pares ou autogestão. Eu tenho mais facilidade com os meus questionados. Tive uma experiência, uma vaga perdida, para alguém que entregava menos, mas se relacionava melhor. Fazia aquele jogo de cintura e conseguia sair melhor. Então, tenho medo de repetir isso de novo. Anny, obrigada pelo seu caso. Eu acredito que a gente vai aprender muitas coisas com o seu exemplo. Primeiro, eu preciso te dizer que eu vou listar o seu caso em quatro itens. Ou seja, são itens que eu prestaria atenção se fosse você daqui para frente, justamente para não repetir esse ciclo. Primeiro ponto, você tem que se atentar à nossa cultura. Se a gente tivesse que traduzir a cultura brasileira em atributos, nós poderíamos afirmar que é uma cultura relacional, ou seja, relacionamentos importam. Hierarquizada, ou seja, existe diferença de tratamento, de posse, de conduta, dependendo onde você está na hierarquia. É uma cultura de comunicação indireta, ou seja, a gente sempre faz aquele meio de campo, a gente sempre quebra gelo, o nosso foco, muitas vezes, está em ser agradável, até mais do que ser direto e reto na comunicação. E nós temos uma cultura pessoalizada, que cultiva os laços, os vínculos. Tudo isso significa que dependendo de quem pede e como pede, as coisas podem ou não acontecer. E aqui, é claro, eu estou sendo generalista, tem empresas com influências de fora, ou até mesmo com culturas diferentes, mas em linhas gerais, essa cultura, ela vai estar mais ou menos na maior parte das empresas brasileiras. E aqui é importante a gente entender que não adianta nós lutarmos contra algo que é cultural, porque é maior do que eu e você. E se tem algo que eu aprendi no mundo corporativo, é que para a gente mudar o jogo, a gente precisa estar no jogo, ou seja, dentro da quadra. Quando a caneta for nossa, a gente faz as nossas regras, a nossa cultura. Até lá, infelizmente, a gente tem que ser mais flexível, negociar um pouco mais aquilo que a gente julga certo e correto, e aquilo que o ambiente pede. Cultura é mais ou menos como ir numa festa que tem dress code. Você pode achar aquele dress code uma bobagem, mas é a regra daquele ambiente, e aquele ambiente não é seu. Então, a gente precisa, de certa forma, saber se adequar. Segunda dica é, você pode continuar se posicionando. A recomendação não é você parar de falar, ir para o extremo, sabe, do 8 e do 80, mas entender que o como você fala é fundamental. É prestar atenção em ser agradável, gentil, educada, todas as vezes que você for se posicionar. Como terceira dica, você falou que horas engole, horas explode. Então, é importante você aprender a se posicionar nas pequenas coisas, com a técnica da CNV, da comunicação não violenta. Se você jogar isso no Google, você vai ver uma infinidade de conteúdos gratuitos para você se desenvolver. O ponto aqui é, quando a gente se incomoda e não se posiciona, a gente vai permitindo que aquele incômodo vá ficando maior do que realmente deveria. e até fantasiamos em cima daquele incômodo, às vezes, acreditando que o outro faz até de propósito. Esquecendo que cada cabeça é uma sentença, né, gente? Cada um pensa de uma forma, de uma forma diferente da nossa. Então, é importante você se posicionar nas pequenas coisas. Se eu te chamo de florzinha e você não gosta, não deixe o barco correr. Me corrija na hora. Você pode falar, Olha, Paula, eu gosto tanto quando você me chama pelo meu nome. Me chama por Anne. Eu prefiro do que ser chamada por florzinha. Pode ser assim? Olha, não é agressivo, não é invasivo, não me ofende e você tira esse incômodo da frente. Isso te deixa mais leve. As relações ficam mais leves. E, por fim, se você está em uma empresa onde você não está crescendo, sempre tem um hack de crescimento que costuma funcionar. É você olhar para quem cresce. Quem está crescendo nessa empresa faz o quê? Provavelmente, essa pessoa faz, age de alguma maneira que talvez você não esteja agindo ou de alguma forma que você não esteja fazendo. A partir da sua comparação com essa outra pessoa, você consegue perceber pontos que você precisa desenvolver ou performar. Lembre que, quando a gente está na casa dos outros, na empresa que não é nossa, não é o nosso jeito certo de fazer, é o jeito certo para aquela empresa. Você pode fazer a análise e fazer como tantos clientes falam para mim. Ai, Paula, essa pessoa puxa o saco, eu não quero puxar o saco, eu me recuso. Ok, se você não está disposto nem a olhar por um outro prisma, nem elaborar essa questão, talvez o melhor caminho seja sair dessa empresa sabendo que, provavelmente, esse problema você encontrará em outros ambientes. Se você gostou do podcast de hoje, já sabe, agora é a hora que você curte, que você compartilha, que você divulga, faz aí do outro lado, time, aquele esforço para fazer essa mensagem chegar a cada vez em mais pessoas. E se quiser, me marca no Instagram que eu vou adorar repostar você. Um beijo e até o próximo episódio.